Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Uma verdura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por às vezes Ele falou que não quer mais conversa Agora dorme com essa Tchau